E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Estamos no primeiro Drops Amigos e Quadrinhos com Germana. Tudo bem? Tudo bom? Certo. Germana, como é a sindicada o Prêmio HQ Mix? Bom, originalmente foi muito bacana, é um reconhecimento na área, trouxe uma certa divulgação para o meu material, que foi muito legal, e estar no meio de pessoas tão legais e tão foda, foi muito legal. Depois, eu fiquei um pouco triste com toda aquela polêmica que rolou com o HQ Mix, porque eu acho que, a despeito de ter uma parte da comissão que é formidável, que eu sei que está tentando de tudo, para subir, para crescer e para ser antenado com esse momento que a gente está vivendo nos quadrinhos e que vai viver ainda, tem uma turma que está muito retrógrada ainda. Então, me decepcionou um pouco nesse sentido, eu fiquei realmente muito decepcionada com o que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, eu espero que toda essa situação faça com que todo mundo cresça. Porque, assim, erros todo mundo pode cometer, né? E está todo mundo aprendendo a desconstruir comportamentos que originalmente magoavam outras pessoas. E eu espero que isso, de fato, porque eu sei que tem pessoas ali na comissão que são formidáveis e elas vão prestar atenção a isso, tanto a quantidade de artistas mulheres que estão produzindo que têm uma qualidade tremenda, quanto ao fato de que você tem que saber se comunicar também com as suas leitoras e com as suas profissionais da área, da mesma maneira respeitosa e legal como se você se comunica com qualquer um. Pode apresentar o teu quadrinho para a gente? Posso apresentar o quadrinho? Gente, é Liz e Bordello, os Piratas do Espaço. É um quadrinho que originalmente eu lancei na internet, então boa parte das histórias estão na internet também, né? E o Encadernado, ele tem algumas histórias que são só do Encadernado, que é aquele mimo para a pessoa que gastou dinheiro comigo, né? Isso é muito legal. E aí, imagina, sabe aquelas séries tipo Doctor Who, tipo Star Trek, que são, é tipo uma ficção científica, mas é uma ficção meio... O científico é bem dos idosos nesse meio, entendeu? Tem mais uma... parece uma série de TV com baixo orçamento e é divertido, porque tem uma pegada bem de humor, bem feminista. Eu acho que a galera que lê vai gostar. Então são quatro garotas, que é a Liz e Bordello, que é a Capitã, a Deus, a Lambretinha e a Fran. Visita é www.lizibordello.com, acho que vocês vão curtir bastante. Uma curiosidade, tu lançou primeiro no digital, depois lançou o impresso. Como é que foi esse reflexo? Porque eu acho que muita gente tem o receio de, ah, lancei no digital, ninguém vai comprar. Como é que foi isso? Na verdade, é o contrário, gente. Vocês têm que parar com essa... Vocês têm que parar tão, né, mandando, assim, tão germanda. Mas na verdade é que é assim, eu trabalhei, eu trabalho com quadrinhos nos bastidores há muito tempo já. E você publicar um material, você vai depender de coisas que você tendo a internet, você não precisa. Que é o estoque, que é a distribuição e a impressão, tá? A internet é uma ferramenta formidável para quem está começando com quadrinhos. Porque vocês vão poder levar o seu material para o público, para que ele conheça o seu material, tá certo? Porque a partir disso você está criando pessoas que gostam do que você está produzindo. E aí, publicar impresso, né, no formato de papel, é uma opção a mais. É delicioso você ver seu material impresso. Mas você tem outras opções hoje em dia, que é o caso da internet, né? E não, não tenham medo de colocar o material online porque as pessoas compram, sim. As pessoas gostam de colecionar. Eu sou uma leitora que compra o material da internet, eu leio na internet. E se as pessoas publicam, eu vou lá comprar. É uma ferramenta a mais, é legal, usem sem medo. Porque é isso que está fazendo a diferença entre quem publica quadrinhos hoje em dia. Você conseguir alcançar um público que originalmente você não alcançaria se não tivesse a opção na internet. Sim, e uma outra dúvida. Como é que tu vê esse cenário feminino crescendo cada vez mais? A gente tem até, nos Estados Unidos também, a gente tem cada vez mais roteiristas, tem escritoras... Muitas pessoas da França... Ah, é, obrigado por complementar. É, eu sou às vezes meio preso ao mercado americano. Mas, enfim, tem muita gente... Como tu vê isso? Eu acho formidável. Eu acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar melhor a representatividade feminina. E não só feminina, representatividade num sentido geral, de etnias, de gênero, sabe? Cada vez mais a gente tem que... Eu, pelo menos nos meus quadrinhos, uma das minhas preocupações é representar pessoas que eu vejo do meu lado e na rua. E que nem sempre eu vejo em outros quadrinhos. E essas pessoas existem, elas são lindas e, de repente, elas não estão sendo representadas. Ou porque existe um padrão que foi estabelecido porque ele é considerado mais fácil de vender. Ou porque, sei lá, a região onde foi criado esse quadrinho não tem aquela etnia propriamente dita. Ou por preconceito. E é muito melhor quando você começa a representar todo mundo e você ter um público e profissionais femininas que estão produzindo. Porque você vai vendo que quadrinhos é coisa de todo mundo. Sim, sim. Para as editoras é maravilhoso. Porque elas vão conseguir atingir vários públicos, vários segmentos de público. Para qualquer um é favorável. Porque quem está lendo consegue se ver representado ali, o que é muito legal. E quem está produzindo consegue atingir. Não só nos heróis ou nos independentes. Ou, sabe, tem mulheres formidáveis produzindo. A Love Love Six com Garota Siriri, que é formidável. Ela trabalha um material mais porn, mais sexy, que é muito legal. Sabe, você tem a Ana Luisa Keller, que é muito boa também. Você tem a Luca Fagi, com uma linha mais fofinha. Você tem a Chris Peter, que é uma colorista formidável. Pensar que o material... Uau! Obrigada, gente! É o pessoal que está atrás da câmera, né? É, o pessoal que está atrás da câmera, que está lá do outro lado. Então você tem muita gente produzindo quadrinhos, que é formidável. E não só quadrinistas, mas você tem também jornalistas trabalhando com quadrinhos. Então você tem... E isso é muito importante, porque a divulgação e o registro disso é que faz a gente acontecer. Se você não tem um registro e uma divulgação disso, isso não vai pra frente. Então precisa demais disso, desse acompanhamento. Eu acho muito favorável pra todo mundo. Tanto pra quem produz, quanto pra quem lê, quanto pro mercado, propriamente dito. Sério, achei demais esse teu testemunho. Muito obrigada. Eu acho que é isso, tá, pessoal? Tá, tchau. Obrigada, obrigada. Valeu. Eu nunca sei como finalizar.